Olha, eu vou te falar uma coisa, nomes, eles são proféticos, todo nome é profético. Por exemplo, Emmanuel, Deus conosco, Filipe, significa aquele que ama a guerra, ou seja, estou disposto a batalhar por aquilo que eu quero. O nome de Deus, ele significa, ele é impronunciável, a gente fala Yavé, mas é Y-H-W-H. Se você tentar falar o nome de Deus, ele é impronunciável, ele é um suspiro, seria Y-H-W-H, é um fôlego, isso é profético. Por que ele é profético? Porque o nome impronunciável de Deus, ele está na boca de todo mundo, que é o suspiro. O ímpio fala o nome de Deus, o crente fala o nome de Deus, toda vez que ele suspira, e ele não sabe disso. O que uma criança faz quando ele sai da barriga de uma mãe? suspira. O que é a última coisa que você fala antes de morrer? É sempre um suspiro. Então, o suspiro, ele está envolvido na vida de todo mundo, seja nos momentos bons ou difíceis. Então, o nome, ele é poderoso. Emmanuel, Filipe, sempre tem algo profético, não é neutro. Por exemplo, Y-H-W-H. Esse H, ele também significa um suspiro. Se você pegar e ver Abrão, antes era Abrão. Quando ele faz aliança com Deus, ele passa a ser Abraão. Só que esse ÃO é para a gente poder ter um sentido em português, porque no original seria Abraão, com H. Então, o que Deus fez? Ele colocou a letra H dentro do nome do homem, para significar eu ter uma aliança com o homem. Então, isso significa que Deus colocou o fôlego de vida na vida do homem. Meus filhos, todos eles têm a letra H. Por que eu coloquei isso? Para que todas as vezes que alguém falar o nome dos meus filhos, ou eles falarem, no mundo espiritual, está sendo liberado algo que talvez as pessoas não saibam. Mas está sendo dito ali naquele momento, que os meus filhos têm o fôlego de vida de Deus dentro do nome deles. Fala, galera. Você acabou de assistir um corte do PODs. Clique aqui embaixo para se inscrever no canal. As lives são feitas lá na Twitch. E aquele tchau, obrigado. E aquele tchau, tchau.